Pois olá, vídeo de opinião, vídeo de opinião de uma obra que eu li durante o mês de maio e de uma obra de um autor masculino, de uma obra de um autor português e de uma obra que era destas estantes, destas prateleiras que aqui estão, a obra que há mais tempo estava à minha espera ali, ou seja, há mais dois anos que esta obra já estava na estante à espera que eu lhe pegasse. Falo-vos de Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho. Esta obra não era a primeira obra que eu iria ler deste autor, já tinha lido em 2015 Perguntem a Sarah Gross e foi uma obra, esta aqui, que encheu as medidas, eu gostei mesmo muito de lê-la. Já não me recordo se lhe dei a nota máxima, mas se não lhe dei a nota máxima, dei-lhe quase a nota máxima. E como foi uma obra que me agradou sobremaneira e como agradou sobremaneira ao maridinho, foi por essa razão que nós também decidimos trazer esta para as nossas estantes. Ele já a leu e eu ainda não lhe tinha pegado porque senti o ano passado a necessidade de fazer um interregno em obras associadas à Segunda Guerra Mundial já estava alcançada da temática, eu que sou obcecada pela mesma, mas já estava alcançada e então, desde o ano passado, que ando a ler obras associadas ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial com algum espaço de intervalo para que esse cansaço não se torne ainda maior. E, sendo assim, foi por isso que só peguei nela agora, porque sabia que a mesma estava associada à Segunda Guerra Mundial, porque sabia que a mesma estava baseada e está baseada num acontecimento bárbaro e atroz que se deu em 1941 na Polónia, acontecimento esse que até levou a que a SIC fizesse uma reportagem com o autor para tentar dar a conhecer mais a obra e aquilo que verdadeiramente ela teve como inspiração para ser escrita. E foi tudo isso, como eu estava a dizer, que fez com que eu só pegasse nela neste momento. Mas também é verdade que, depois de a ter lido, me dei conta de que esse acontecimento que serviu de inspiração à criação e à escrita desta obra não tem aquele protagonismo, pelo menos para mim não teve, aquele protagonismo que eu estava à espera que tivesse. É verdade que está aqui presente algo que nós percebemos que foi inspirado nesse acontecimento em 1941 no nordeste da Polónia e que é inclusive mencionado nesta nota do autor que encerra a obra. Mas, como eu estava a dizer, ela tem um papel preponderante na obra, mas não tem aquele papel tão preponderante como eu estava à espera que tivesse. E, por um lado, ainda bem, porque se fez com que eu conhecesse alguma coisa que me mostra que não foram apenas os nazis que tiveram aqueles comportamentos desumanos contra os judeus, também me mostra que esse menor protagonismo me mostra que esta obra tem muito mais para me dar ou, pelo menos, teve muito mais para me dar do que aquilo que eu estava à espera. O maridinho já tinha lido esta obra, já me tinha dado algumas achegas àquilo que lhe tinha agradado mais e menos da obra e eu sabia, pelo pouco que ele me tinha dito, que a obra continha duas linhas temporais. E agora vou falar-vos um bocadinho sobre isso, também dos protagonistas. Vou dar-vos uma achegazinha daquilo que compõe esta obra, sem tentar dizer muito, porque a sinopse está aqui e eu acho que vou dizer menos do que aqui está. Nós temos duas linhas temporais, é verdade. Por um lado temos uma época que abarca os anos entre 1934, 1941, 1942, até o final da guerra. E por outro lado temos outra linha temporal que se desenrola em 2001. Se a primeira linha temporal, aquela que é mais passada, se centra na Polónia, sobretudo, a de 2001 centra-se em Paris. E temos três personagens que são os protagonistas desta obra, que tanto estão numa linha temporal como na outra. e falo-vos de três crianças adolescentes na época dos anos 30 e princípio da Segunda Guerra Mundial, que se chamam Yankel, Eric e Xionca. Três amigos, um deles judeu, outro deles cristão e a rapariga é cigana. Ou seja, só isto faz logo cintilar aqui tudo e a dizer como é que é possível que no início de uma Segunda Guerra Mundial nós tínhamos três adolescentes, dois deles de religiões muito diferentes, que tinham um conflito muito latente, e por outro lado uma cigana, ou seja, uma etnia que sempre foi vista de uma forma preconceituosa. E são estas crianças adolescentes que em 2001 são já uns senhores de uma idade avançada, mas que nos fazem a ponte entre as duas linhas temporais. E nós temos na época de 1930, mais ou menos, a Terriola onde estes três adolescentes vivem. Terriola é ela que nós podemos dizer que está dividida a meio. Por um lado temos habitantes judeus e por outro lado temos habitantes cristãos e cuja convivência não é de forma nenhuma pacífica, já não era pacífica e continuará a não ser. E a situação vai agravar-se ainda mais quando a Polónia for invadida pelos alemães e também pelos russos. Informação esta que eu já não me lembrava, mas o Nordeste da Polónia foi em primeiro lugar invadido pela Rússia e a Terriola onde estas crianças viviam foi tomada pelos russos. E eu apercebi-me ao longo da leitura que os russos não tiveram uns comportamentos muito diferentes daqueles que os nazis tiveram, eu já tinha uma noção disso, uma noção bastante considerável e ainda fiquei mais com essa noção ao perceber-me de que os russos também pegaram os polacos, também os colocaram em vagões em condições desumanas e também os levaram para campos de trabalho forçado. E muitos desses polacos chegaram lá já sem vida e outros, perante as condições que continuaram a ser desumanas nos campos, perderam a vida por lá. Sendo assim, tudo isto que eu vos estou a dizer é uma contextualização daquilo que nós temos aqui e se juntarem a isso o acontecimento que serviu de inspiração à criação desta obra, percebem tudo aquilo que a compõe de mais importante. Ora, para alguém obcecado como eu pela temática da Segunda Guerra Mundial, era normal a partida de que eu supusesse que aquilo que me iria mais agradar nesta leitura fosse aquilo que está mais associado à temática da guerra. Mas não foi. Aquilo que mais me agradou nesta obra foram os três protagonistas, as diferenças religiosas e étnicas deles, que pouco ou nada beliscavam a sua amizade, ou seja, eles tinham uma união quase inquebrável entre os três. E tudo aquilo que se passava de conflito e de tensão na sua terriola, na sua aldeia, na sua pequena cidade e que punha todos os dias um olhar de desconfiança e de ressentimento entre habitantes judeus e cristãos, tudo isso nem beliscava a amizade dos dois. Dos dois não, dos três, perdão. E isso foi aquilo que mais me agradou nesta obra. E continuar a conhecer aquilo que se deu durante esses anos, desde 1934 até ao final da guerra, com estes três protagonistas. E depois saber como é que eles estavam em 2001. Foi tudo isso aquilo que me agradou mais. Foi tudo isso aquilo que me agarrou mais a esta obra. E foi tudo isso aquilo que me deixou feliz com o final. O final da obra é algo aberto. Foi algo que o marido me disse na altura que leu a obra que não lhe tinha agradado, mas que a mim me agradou muito. E foi tudo isso aquilo que fez com que eu tivesse agradecido o facto de ter finalmente tirado esta obra da estante. Não é uma obra perfeita. Não, não lhe dou a nota máxima. Acho que o autor refinou o seu estilo desta obra para esta. Talvez tenha sido isso que fez com que, enquanto esta tenha sido finalista do Prémio Leia, esta o ganhou em 2017. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto aquilo que sempre sinto quando olho para... Estava a ver porque está aqui. Quando olho para uma fotografia do autor. O autor não é... Mas isso também é uma das coisas que pouco ou nada me diz, mas eu vou mesmo assim partilhar convosco. O autor é tudo menos uma figura simpática. Eu não consigo simpatizar com o autor. E acho que esta falta de simpatia ou de empatia que eu tenho com o autor me faça ver, às vezes, o seu estilo, a maneira como ele escreve, que parece que ele está, e agora, desculpem, a marimbar-se para o leitor. Sei que muito provavelmente isso não acontece, mas é essa falta de empatia que faz com que eu, às vezes, torço o nariz a determinados momentos da sua escrita. Mas isto é uma particularidade minha. E acho que foi essa particularidade minha, que eu sei que não deveria estar a falar sobre ela, mas, ao mesmo tempo, tenho que ser sincera na minha opinião, foi isso que fez com que eu não conseguisse dar a nota máxima à obra. Para além disso, achei que a obra tem um rol de personagens secundárias, umas delas muitíssimo importantes para a obra, uma ou outra que eu acho que não precisava de maneira nenhuma de que aqui estar. Agora, aquilo que eu quero salientar também, é que, para além disto, é que, aquela sensação de que, já dei muitas vezes esta analogia, de que a panela está a começar a ferver e que vai transbordar, está aqui muito bem. Ou seja, nós sabemos que tudo isto vai culminar num acontecimento parecido àquele que serviu de inspiração à obra, e isso está muito bem. Ou seja, a tensão vai aumentando, 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 até a explodir nesta Rua Mazur. E mais não vos digo. Acho que tudo isto que eu vos disse, acho que dá para espelhar o porquê de eu lhe dar um 8,5 em 10. Acho que o 8 é pouco. Acho que 9 é um bocadinho a mais, por isso é que eu estou a dar o 8,5 em 10. porque senti essa parte seca do estilo do autor, que às vezes poderia não ser tão seca, tão pouco empática, digamos assim, e ao mesmo tempo esse rol de personagens secundários que poderia ser em menor número. E foi isso que fez com que eu não lhe desse a nota máxima. Dá-lhe um 8,5 em 10. Acho que é uma obra que vale muitíssimo a pena conhecer para quem gosta da temática da Segunda Guerra Mundial, para quem quer conhecer algo que não é aquilo que nós estamos habituados a ver como inimigo padrão dos judeus, que eram os nazis. Aqui temos outra coisa completamente diferente, apesar de também termos por aqui a ocupação nazi e a ocupação russa, mas temos outra coisa completamente diferente. e acho que é uma obra que tem três protagonistas que merecem a pena serem conhecidos e nós conhecermos os laços quase, e este quase é importante, quase indestrutíveis que os unem. Ok? Se já leram esta obra, digam-me por favor aí nos comentários, se ficaram interessados nela também. Eu recomendo-a com tudo aquilo que eu disse de muito bom e um bocadinho de menos bom que ela tem, mas recomendo-a vivamente. Ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!